Lucas hoje não saiu do hotel, dia todo off, no hotel e de pijama. Lucas hoje não saiu do hotel, dia todo off, no hotel e de pijama. Lucas hoje não saiu do hotel, dia todo off, no hotel e de pijama. É só a coisa que eu amo tomar. Eu bebo quase todos os dias. Eu só não substituo pela água normal, que não pode, né? Mas eu tomo sempre água com gás. Porque como eu não tomo refrigerante, eu não tomo refrigerante de jeito nenhum. Eu já passei quatro anos sem tomar refrigerante. E agora, depois da lipo, desde quando eu fiz a lipo, eu anotei algumas coisas que eu não ia mais fazer, que eu fazia antes. E uma delas é, cancelei literalmente o refrigerante da minha vida. É refrigerante e a cerveja. Não bebo mais. O que eu bebo é só vinho hoje. Sem refrigerante, sem água tônica. E aí eu coloquei, né? Uma listinha aqui do que eu tava proibido de comer. Aí a minha mente entende de que se eu ver aquela coisa, que mesmo já comi e gosto muito, eu não posso comer. Isso funciona muito, viu? Faça isso numa listinha. E daí, menino, como eu tomo água com gás agora, chega, liberou, sabe? A má digestão. Chegou a roteia agora aqui só, eu tava precisando. Tava com má digestão. Sem querer comer muita coisa, sabe? Ficado de ontem. E aqui é minha boa vitamina C. Eu tomo umas três vezes na semana. Às vezes tomo todo dia, quando eu lembro. Compre farmácia mesmo. Essas normal, fervescente. Dizem que é muito bom também pra imunidade. Gente, tem um negócio bom pra falar pra vocês. Peraí, viu? Como é que vocês estão no final de ano? O bolso de vocês, minha gente. Tão liso. Tão como? Quero tanto ajudar vocês de tantas formas. E agora eu vi um negócio que tá funcionando. Inclusive, outros amigos meus já indicou no Instagram deles. Que eu vou indicar pra vocês agora. Peraí. E já já eu falo pra vocês o que é a novidade. Um negócio muito bom. Que vai ajudar vocês a começar o ano com o pé direito. E eu vim fazer minha drenagem. Que eu não fiz ontem. Hoje era pra me ter feito com você, amiga. Então aí. É, né? Você fugiu de ontem, né? Porque o meu marido não tá loira agora. Eu achava que ia ser rápida a transformação dele. E eu achava que eu não ia aparecer a barriga. No pijama. Só que eu tô mostrando agora aqui toda a festa que tem. Quer mostrar a barriga, gente. Toda a festa agora. Eu ia ficar se amostrando agora. Gente, a Gia é a melhor aqui de São Paulo. Ela é maravilhosa. Aí como ontem eu bebi. Fiquei sem cinta. Eu já corro pra vir fazer a drenagem. Daqui a pouco eu mostro o resultado, como fica. Gente, olha que linda a Gia. Como foi, Gia? No primeiro dia que eu te conheci, foi isso, né? Eu tava num dia bem ruim, né? Tava bem chateada com algumas coisas na internet que tinham acontecido comigo. Eu tinha falado, né? Pra Deus antes de sair de casa. Pra Ele me abençoar. E que eu entrego meu dia na mão dele, né? Aí veio você me ligar. Fui abençoada. E eu vou conversar, viu, Lucas? Fiquei bem nervosa no primeiro dia. Ficou nervosa, né? Nossa, demais, Lucas. Só que eu tô sem vergonha, sem frescura. Lucas do céu, eu cheguei na porta do seu quarto. Eu fiz o sinal da cruz. Pedi pra Deus me abençoar. Respirei fundo e toquei a campainha. Aí veio você abrir a porta com aquele sorriso lindo e me receber super bem. Aí, passou o nervosinho. Meu Deus do céu, foi da vida, gente. Acompanhava você um tempo. Olha como... E eu sempre falava, né? Eu falava assim, gente, será que um dia eu vou conhecer o Lucas e o Carninho? Porque assim, eu admiro demais. E é como todo mundo, né, gente? A gente ri, a gente chora com vocês. E olha como Deus é perfeito. Hoje eu tô aqui, fazendo massagem a você. Amém. Gente, e quando eu venho aqui pra São Paulo, é só a Gi que cuida de mim. Nesse momento agora, ela tá amassando meu rosto como se fosse um pão. Mas é ótimo que é pra afinar. Então, Gi, eu vou deixar aqui o seu Instagram, meu amor. Ai, obrigada, meu amor. Você tem uma energia muito linda, uma energia muito boa. E além de drenagem, ela faz tanta coisa, gente. Tem um... Ai, uma massagem relaxante. É nas pernas, nas coxas, na barriga, no rosto. Tem tudo. Viu? Obrigada, meu amor. Então, ela faz de vários artistas também. O bicho é chique, viu, minha gente? Ela é a melhor aqui de São Paulo. Então, pra você que é aqui de São Paulo, que é uma drenagem, vai pra uma festa, vai casar, vai pro aniversário, quer ficar bem fininha, bem sequinha, fala aqui com a Gi que ela vai arrasar demais. Gente, vocês são assim também. Quando vocês estão lendo as fofocas, que você não sabe da onde começou a confusão, da onde começou a fofoca, que você não acha o porquê que as pessoas estão brigando, estão deixando de se seguir e tudo. Aí vocês são como eu, que desiste dessa fofoca que tá difícil de você descrever e entender ela e já vai atrás de outra fofoca mais fácil. Eu sou assim. Eu gosto das fofocas mais esclarecidas do que aquelas que eu não tô entendendo. Vocês são assim. Gente, eu fui revir meus stories eu tomando um ontem. Meu pai de céu, eu fiquei com vergonha agora. Que vergonha alheia de mim. Quando a gente bebe, a gente fica com um parafuso a menos, hein? Gente, tô querendo mudar a minha foto de perfil. Vocês me ajudam aqui a escolher junto comigo? Essa minha de óculos, não sei se passa muito a verdade. Tá linda, mas não sei se passa muito a verdade, porque o povo vai achar que eu não tô olhando pra cara de vocês, né? Achando que eu tô tapando a minha face. Não tem a ver, né? Quando a gente tá de óculos, você não consegue ler ou olhar da pessoa, nem saber como é que a pessoa é. Vou trocar ela. Cermei agora. Quero trocar. Vocês me ajudam aqui pra escolher outra? Ó, eu vou colocar aqui bem assim. Essa. Sim ou não? Aí vocês vão me ajudando a responder. Vou escolher umas quatro aqui. Eu vou colocar aqui. Boi, 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 é, ah, ah, re que não me 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 me. Boi, 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 é, ah, ah, re que não me me me. Gente, não é por nada não O que vocês estão fazendo agora? Sem mentira Porque às vezes vocês mentem, viu? Vocês estão trabalhando Estão descansando Estão Estão fazendo o que, hein? Diga por quê Porque eu puxei uma foto do pijama Que vocês pediram tanto É por isso que eu não gosto de mostrar as fotos antes As coisas antes Que acaba a graça quando a pessoa posta a foto Vão lá curtir e comentar bastante Que eu vou estar respondendo vocês Pra ver se passa esse tédio Que hoje é o dia, hoje eu fiquei bem off Agora curtam primeiro Depois que vocês curtirem E vocês comentem E a gente vai conversar Vou lá Vou criar amizade agora com o seguidor Tô afim De fazer isso agora Que vocês merecem A gente tem que dar valor a quem dá valor a gente Não é não, meus amores? Esse aqui seria o look, ó Que eu ia usar na festa da Virginia ontem de pijama Esse look foi o que o pretinho comprou Aí a gente preferia usar o outro Tô esperando ele que ele veio fazer umas fotos lá com o Dudu Eu não quis ir porque eu Preferi descansar um pouco Pra voltar com toda a energia Pra fazer um montão de coisa Mesmo o ano acabando Ainda dá pra gente fazer um restinho de coisa, né? E é isso, meus amores Um beijo Deus abençoe vocês Tenham uma boa noite Uma boa madrugada Durmam tranquilas Com a consciência tranquila Porque Deus já cuidou de tudo Faça só a parte de vocês Que o melhor tá por vir sempre, tá? Amo vocês O cheiro Vem nas noites Agora enquanto o pretinho não vem Vou usar um ski care Esse aqui é o sério da juventude Previndo enrugas E marcas de expressão Ele é natural e vegano Esse aqui é famoso no mundo inteiro Depois vocês vão entender Por que eu tô deixando tanto produto em mim Esse aqui é o sério É por isso que vocês ficam perguntando Da minha peluca Que pele é essa? É só cuidar, viu, bebê? Se você cuidar Você vai ter a pele bonita Esse pijama tá a cara Da estopa de mesa De minha avóinha Às vezes eu acho ele bonito Às vezes eu acho ele meio estranho Tô parecendo uma vovozinha com ele Tô parecendo uma vovózinha 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 com ele Legenda Adriana Zanotto